Eu sou o Bira, eu sou o Bira Azevedo, eu sou baiano, brasileiro, de Salvador. E onde você está agora, Bira? Agora eu estou na minha casa em São Paulo, onde moro há cinco anos. A teologia da libertação, para eu lhe explicar, dá para falar de algumas maneiras. E eu prefiro começar dizendo que é, eu vou lhe falar assim, imagine um grupo de pessoas, muitas pessoas juntas, muitas pessoas com sonhos, com desejos, com anseios, mas pessoas que têm pouquíssimas oportunidades, pessoas que estão excluídas, que estão marginalizadas. Aí você imagina esse grupo de pessoas se olhar e dizer assim, mas a gente tem um Deus que é por nós, porque a gente tem fé. A gente tem fé e a gente acredita que esse Deus, ele está tão perto da gente, que ele dá força para a gente correr atrás, para a gente fazer, para a gente junto se organizar e fazer acontecer. Fazer acontecer mudança. Ou seja, Deus, Jesus Cristo, é meu parceiro de caminhada. Ele me alimenta, a fé nele me alimenta a fazer junto com os outros que estão comigo. Porque é assim, porque é isso, é construir o amor, é construir a dignidade, é garantir, é correr na garantia de direito. Então, está por dentro do catolicismo? É dentro da igreja, então, esse é um movimento, agora um pouco mais tecnicamente dizendo, se for assim para dizer, é um movimento que nasce dentro da igreja católica, nos anos 60, e que tem exatamente esse princípio de ser uma igreja em que está voltada para os pobres. É uma igreja que é comprometida com a transformação de vida das pessoas, das comunidades. É uma igreja que olha para o evangelho como caminho de salvação concreto, e não como algo que a gente fica simplesmente pedindo. Você muda Jesus de lugar. Em um modo de pensar, Jesus fica no céu, e você pede para ele as coisas, e ele lhe dá segundo a sua fé, segundo a medida de sua fé. Nesse outro modo de pensar, de viver, Jesus está aqui com a gente. Jesus é o que nos alimenta a caminhar. Jesus é o que nos dá a animar. É profundamente encarnado na prática da vida. É uma fé que me compromete. Eu li em algum texto que tem a ver com uma filosofia que tenta identificar o propósito do cristianismo antes do estabelecimento do estabelecimento do próprio igreja. Ou talvez, eu não sei, é tipo bem no início, antes que foi institucionalizado, ou talvez... Claro. É se você pensar lá nas primeiras comunidades, né? Sim. Ali ainda, no mundo, né? Os primeiros... As primeiras experiências pós-cristo. Com Pedro ainda, né? São Pedro que viveu a ser igreja. Antes que... Antes que o... Acho que foi isso. Antes que o... Império Romano adotou como seu fé oficial. Era quando o cristianismo ainda era algo ilegal. Era o momento em que os cristãos eram perseguidos. Você pegava os cristãos para poder colocar para serem comidos lá no Império Romano. Era nessa época em que, de fato, e era uma época que ainda estava muito próxima à própria existência de Cristo, né? De alguma maneira. Então, provavelmente, esse ar de compromisso com a vida, de compromisso com o menor, o oprimido, isso é uma característica marcante nos evangelhos. Está lá. Não é? Não há como compreender Jesus Cristo sem considerar a sua profunda vocação para os pobres. Não é? E trazer isso para a gente compromete. E aí você fazer isso com gente pobre. É isso que é o encantador, sabe? A diferença é que você traz um lugar de consciência para as pessoas. E é isso que... Na prática, o que aconteceu, né? Pensa que no Brasil e na América Latina, que é onde essa experiência da teologia da libertação aconteceu com a maior força no mundo, imagina que, nessa época, a gente tinha boa parte dos países com ditadura militar. Então, as ditaduras estavam dominando. E você tinha comunidades organizadas, que é o que a gente chama de comunidades eclesiais de base, onde na igreja estava se fomentando a formação política das pessoas, a formação humana das pessoas, sabe? Tinha processos conectados com a fé e que comprometia. Daí você criou grupos de mulheres, grupos de saúde, grupos de... Sabe assim, esse movimento de militância política junto com o movimento social que a igreja promoveu, esteve sempre muito ligado. Por isso que aí ainda acabavam associando muitos padres ao comunismo. Tem um pouco a ver com essa experiência. Então, isso é onde isso ganha força e é onde isso constrói bases políticas das comunidades. Onde nascem depois os partidos políticos. Que, por exemplo, hoje, o PT, por exemplo, nasce dessa experiência. Vem daí, dessas comunidades. Claro, vem muito e também dos sindicatos, mas os sindicatos fazem parte dessa experiência de fé. Sabe assim? Imagina pelos interiores, movimentos pela turterra. Sabe assim? Movimentos gritando reforma agrária. Foi aí. Luta contra, sabe assim? Contra fazendeiros. Luta armada. Acontecia. Era uma experiência de fé intensa. E a igreja estava junto. Estava fomentando. Por que você acha que o clima era tal, vamos dizer, propício, no Brasil, no Brasil, por ter um movimento assim? É muito mais forte aqui, porque aqui o contexto de opressão, o contexto de desigualdade social, as consequências e as mazelas de um dito terceiro mundo são diferentes das problemáticas de um país de potência, como os Estados Unidos. Então, acho que isso já dá um contexto. Para além disso, a gente estava sob uma ditadura. Era uma repressão. E isso interfere no dia a dia, no concreto da vida das pessoas. Então, é isso. E você tinha... Isso estava acontecendo e você tinha um contexto que você tinha muitos voluntários estrangeiros da igreja vindo também para a América Latina. Então, é um período em que padres, muitos padres italianos, muitos padres alemães vieram para o Brasil. Sabe assim, muitos, muitos espanhóis. Vieram, vieram vários. Vários. De toda a Europa veio como voluntários e que eram adeptos dessa teologia, né? E foi formando comunidades, foi formando gente, foi formando gente. E por que veio? Hã? Por que veio? Essas pessoas vieram. Por que esses padres vieram? Sim. Porque eles eram missionários. Era uma época também que na Europa se era alimentado a experiência do missionário, sabe assim? Fazer uma missão, fazer isso como escolha de vida, era um compromisso concreto com o Evangelho. Assim como hoje se faz bastante para a África. Já naquela época se fazia, sabe? Fazer missão na África. É você ir, de fato, fazer a experiência do Cristo em comunidades mais desfavorecidas. Então, acho que tem a ver com isso, né? Tem com esse lugar do missionário, com esse lugar do... realizar-se nessa construção de sociedade participativa, de sociedade justa, de garantia de direito, de dignidade, de fé, de partida, de festa, porque tem muita música, tem muita beleza, tem muito signo, tem muito símbolo lindo. Tem, por exemplo, o anel, que é o anel de Tupum, esse anel que virou um grande símbolo e código de estar adepto, de ser adepto, de acreditar, sabe assim, de casar-se com o modo de viver a vida, de comprometer-se com a vida e de comprometer-se com o Evangelho. É isso um pouco a teologia da libertação. Daquilo que eu pude vivê-la em outro momento histórico, né? E pode contar, como é, foi envolvido na sua vida, na sua criação, na sua formação, especificamente, na sua vida, a teologia. É, pra mim, a coisa vem no momento seguinte, né? Eu já nasci no final da ditadura, nasci em 84, a ditadura terminou em 85, ou seja, quando eu começo a virar menino maior e compreender as coisas e viver esse modo, essa experiência de igreja, o Brasil já está ensaiando democracia, já passou direto aí já, já tem ali isso acontecendo. Entっちゃem. Ent lanzada. Entrasadense. Entraem-se, cantando-se. Entraem-se. Obrigado.